Bom galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que todos os vídeos do canal tem sorteio, entendeu? Se você quer participar dos sorteios aqui do canal, hoje eu vou tá fazendo um sorteio dessa AWP Ateris, beleza rapaziada? É uma AWP muito linda mesmo e se você quiser participar, é muito simples. Ah, Danny, como que participa? Bom galera, vocês vão descer aqui embaixo, vão deixar o like, vão se inscrever no canal e comentar o número de 1 a 150. Porque se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá mandando pro número sorteado, beleza? Bom galera, uma coisa muito importante pra você ter mais chance ainda de ganhar é você assistir esse vídeo até o final, mano. Então acompanha esse vídeo até o final, deixa o likezão, muito importante você deixar seu like. Então deixa seu like aí, se inscreva no canal caso você não tá inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E bora lá pro vídeo que tá muito interessante. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai tá falando sobre como aumentar o FPS do CSGO. O que que aumenta, o que que ajuda, o que que atrapalha, né? Que são coisas que ajudam o seu CSGO a tá desenvolvendo, beleza rapaziada? Então mano, pra começar esse vídeo bem, eu peço a vocês a colaboração de deixando o like aí, se inscrever no canal. Porque apesar dos sorteios que tem no canal, é muito importante que você ajude o canal a chegar a uma meta de inscrito interessante. Que a gente vai rushar lá pro 100k. Será que a gente consegue chegar no 100k de inscrito? Talvez, muito em breve a gente vai tá podendo ter acesso àquela plaquinha tão deliciosa, né rapaziada? Bom galera, eu tô aqui na minha biblioteca da Steam, beleza? E basicamente o que que você vai fazer galera? Vocês vão vir aqui no Counter Strike, Global Ofensível, Propriedades. E aqui vai ter a pasta geral. Aqui galera, vai ter opções de inicialização. Essas opções de inicialização, rapaziada, não é nada mais, nada menos que é umas opções que tipo, ajuda antes do jogo tá iniciando, quando o jogo for iniciar, a tá melhorando o desempenho do seu CS, né? E como vocês podem ver galera, eu só tô com esse comando aqui, que é basicamente pra compartilhar a tela, pra gravar a tela do CSGO, né? Que não é nada demais. E agora eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, esses comandos aqui pra aumentar o FPS de vocês, beleza mano? Qual que é ó? Então vários comandos galera, eu deixei uma listinha, eu vou deixar na descrição aí pra vocês, se vocês quiserem tá utilizando, né? Basicamente tem o Refresh 75, tem o Freck 75, basicamente isso aqui galera, é a frequência do seu monitor. Pro CSGO ficar mais liso. Ah, DNA, eu tenho 60HZ, você troca o 75, coloca 60, entendeu? Mas no caso eu tenho 75, eu deixo 75 da forma pra ficar tudo certinho, beleza? Pra ele utilizar o máximo que o seu monitor pode oferecer pro seu CSGO, beleza? Bom galera, a segunda opção aqui que é o Novide, eu não costumo utilizar muito ele, por quê? Porque basicamente ele atrapalha em questão, não atrapalha, ele ajuda a aumentar o FPS, mas é uma opção que deixa o CSGO um pouco meio feio, porque deixa algumas partes pretas, entendeu? Algumas partes tipo assim, de imagens, não tem imagens, animações, ele tira muito. Mas se caso você tiver um PC bem ruimzinho, é bom você utilizar essa opção. Mas você vai falar assim, por aí né, é só colocar essa opção no vídeo? Não galera, se você colocar só essa opção no vídeo, acontece o seu CSGO ficar preto e não abrir mais, beleza? Então o que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui ó, em arquivos locais, procurar, você vai vir aqui em CSGO, beleza? Você vai vir em panorama, e aqui nessa pasta vídeos galera, o que você vai fazer mano? Você vai dar um botão direito, renomear, e vai colocar qualquer nome, pode ser literalmente qualquer nome mesmo, que nem eu vou colocar aqui pra a gente aumentar, dar um boost no nosso CS, mas basicamente eu não preciso, tá ligado? Porque eu acho que deixa o CSGO um pouco mais feio, querendo ou não, deixa o CSGO um pouco mais feio, porque não tem tantas animações, tira as animações de vídeo, animação de não sei o que, pá, e esses rolês assim. Agora eu tenho o comando tickrate128, pra que que é esse comando galera? Pra quem não sabe, os servidores do CSGO, ele inicia em 64 ticks, então tipo mano, se você colocar 128, vai melhorar muito mais o CSGO, vai ficar liso. Você não vai conseguir jogar em 128 ticks, por exemplo no MM, mas se você for abrir um mapa da oficina, um x1 com os amigos, então sabe, realmente vale a pena você deixar essa opção aí de inicialização, beleza? O NoJoy, basicamente, pra quem não sabe, o CSGO tem a função de controle, pra você, tipo, ah, eu já vou jogar no Xbox, ah, vou jogar no PS4, com controle de PS4. Creio que ninguém faz isso, mas já pensou se alguém for fazer? Tem esse comando, tem esse negócio que pesa no CSGO, então se você colocar nesse comando NoJoy, ele vai tá dando esse boostzinho aí de FPS, beleza? Agora nada mais, o mais FPS max, eu não costumo deixar 99 não, eu costumo deixar 0, porque tira toda a limitação possível, beleza? FPS max menu é pra deslimitar do menu. E agora galera, a gente chegou na parte boa, que é o tradex, né? As trades, trades do processador. Pra quem não sabe, galera, seu processador tem as famosas trades, tipo, tem na caixa aí do seu processador, se você for abrir o CPU-Z, eu não tenho um CPU-Z aqui, mas se você quiser baixar o CPU-Z, ele fala quantas trades tem no seu processador, tudo certinho, entendeu? Só colocar lá no Google CPU-Z, aí vai aparecer todas as informações do seu CPU, quantas trades tem, mas eu tenho uma lógica aqui, eu tenho uma básica aqui, que o meu tem 8 threads, entendeu? Mais tipo 4 simulada, eu não sei se é 4, 6 simulada, 6 núcleos e 2 simuladas, mas é 8, galera, é 8 threads, basicamente, entendeu? E esse outro aqui é um outro comando que ajuda bastante, o Nordex, ele tira alguns shaders do jogo, né? E deixa o jogo mais leve. E galera, de sim, a opção de inicialização, ela tá mais tornada que nunca, beleza? Você não precisa de coisa a mais que isso. Bom, galera, iniciei o CSGO aqui, e como vocês podem ver, mano, tá tudo escuro, tudo preto, as animações de fundo, todas essas coisas assim, foram retiradas do game, né? Então, basicamente, a gente deu um boost, querendo ou não, no CSGO. Eu, pra ser sincero, não curto muito, mas se você tiver algum problema com FPS, vale super a pena e é uma dica de ouro, beleza? Bom, rapaziada, antes de começar, eu queria falar pra vocês que eu tô pegando tantas skins lá no CSGO do Polygon, né? Basicamente, rapaziada, é csgopoligon.com, você vai na aba lá, é Render Code, você coloca o cupom todo maiúsculo, DNXCSGO, muito simples mesmo, pra você tentar aprofitar, mano. Você ganha, acho que 1 dólar, mano. Eu acabei de pegar umas skinsinhas lá, nesse modelo aqui, entendeu? Ó, já vou equipar esse brabo aqui, porque, mano, esse brabo aqui tem nome. Se a gente tá quase 80 reais, comenta uma nota que vocês dá pra ele aí, que hoje vai ter sorteio no canal. Já tenho, já avisei no início do vídeo, né? Então, não precisa ficar avisando mais. Bom, galera, agora eu tô aqui dentro do CSGO, pra estar mostrando algumas coisas pra vocês. Eu carreguei um mapa da Demi Rage aqui pra vocês, né? E vamos ver quanto... Mano, a minha média de FPS, sem aqueles comandos, é uma mais ou menos uns 200, 150, 170, mais ou menos esse FPS aí. E agora, galera, a gente tá batendo 270, mas dá pra melhorar, DN? Eu acho que dá pra melhorar, rapaziada. E lembrando que a gente tá gravando, né? E o meu programa que eu gravo, ele grava com maior qualidade possível, então ele puxa muito do jogo, beleza? Lembrando que tem muita coisa aberta também, então acaba pesando um pouco mais. Bom, galera, eu vou explicar pra vocês uma coisa muito interessante, que talvez muita gente já não falou pra vocês, que é o seguinte, eu utilizo uma tática aqui de aumentar FPS, digamos que utilizando uma CFG, uma configuração. Como assim uma configuração? Bom, galera, como vocês podem ver, tem um mapa, tem um HUD, tem uns negócios. Quanto mais coisa... Tipo, se eu não tirar essas coisas da tela, pode ser que o FPS abaixe um pouco. Por quê? Porque o jogo vai ser mais processado, entendeu? Se a gente colocar esse HUD, se a gente colocar essas coisas, vai preencher a tela. Então vai ser menos coisas pra estar renderizando, entendeu? Tipo, coisa pesada como coisas 3D, entendeu? Pode ser que, mano, seja coisa da minha cabeça, entendeu? Mas eu já fiz o teste e aumentou uns 10, 5 FPS, então não sei se tem alguma coisa a ver, mas talvez tenha, entendeu? Não é garantido, mas eu senti uma diferença. Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês alguns comandos aqui. O primeiro comando que eu vou falar pra vocês é sobre um comando também que tem o mesmo sentido que eu falei pra vocês sobre renderização de espaço e coisa do tipo, que é o V.O.M.O.D., galera. Tipo assim, normalmente, a rapaziada V.O.M.O.D. 70, 7 não, 70. Aí fica aquele que V.O.M.O.D. assim, zicado, entendeu? Bichado, porque fica um V.O.M.O.D. entendeu? Você tem muito espaço na sua tela, ele come muito, tipo, né? Coisa na sua tela. Agora, eu lembro, mano, o que eu colocava era isso aqui, ó, V.O.M.O.D. Eu colocava, por exemplo, 50, aí ficava um pouco mais pra trás as coisas e acabando que, acabava que, tipo, ficava meio com um desempenho maior, entendeu? São coisas que pode sim ajudar, eu não sei se hoje ajuda, mas, né, é um comando que hoje, hoje eu não consigo utilizar, porque como eu tenho a faca, tem as coisas, eu utilizo o V.O.M.O.D. 69, né? Um comando também muito importante que pode te ajudar é o R.Draw.3 se fiche, aqui ó, você coloca R.Draw, né, R.Draw.3 se fiche, peçam, aí tem um pra ligar e o dois e o zero pra desligar. O que que é isso, DNX? deixa eu ver só se dá pra comprar as coisas, não dá, é, deixa eu colocar aqui. Bom, rapaziada, o que que eu vou falar pra vocês? Esse comando R.Draw, ó, deixa eu ver como é que tá, eu vou dar um spray pra vocês aqui, mas eu vou baixar esse volume, porque não tem necessidade alguma que a gente tá com esse volume alto, né? Bom, vou dar um spray pra vocês aqui e como vocês podem ver, fica um rastro da bala, entendeu? Esse rastro da bala, quando você fica atirando e quando você, tipo, tem smoke, tem um tanto de coisa, você fica atirando, ele meio que perde, perde não, né? Ele dá, ele tira um pouco do FPS seu, por quê? Porque basicamente, galera, são muitas partículas que estão sendo enviadas, coisas assim, então, mano, se você colocar aqui, R, R, underline, draw, 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 trace, fish, passon, você coloca zero, e aí, vai sumir todos os rastros, ó, não tá tendo mais rastro na arma e basicamente, galera, automaticamente, quando você der um spray, vai ser muito, vai ter muito menos chance de você tá dando spray e travar todo o seu, seu CS, ficar bugado, essas coisas do tipo aí, beleza? Então, é um comando que é bom você estar, é, colocando. Galera, eu poderia falar alguns comandos pra vocês, tipo assim, ó, esse negócio aqui, que basicamente desativa as mensagens do dia do CS, você colocando esse comando, ele vai desabilitar as mensagens do dia, então, vai automaticamente dando um boost no seu CSGO, beleza? Aí, galera, tem basicamente também o comando que é o CL Force Preload, o 1, mas basicamente, rapaziada, esses comandos, o interessante de você fazer, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tudo certinho, de vocês fazer uma CFG, colocar tudo eles, e quando você for jogar, você dá um exec, por exemplo, e coloca aqui, ó, comandos FPS, entendeu? Tipo assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, me ensinando como você fazer uma CFG, nesse estilo, na real, eu vou fazer um bônus pra vocês, vou fazer um bônus pra vocês, vem comigo, vem comigo, que nós é um merge, um merge, um merge, rapaziada, pega a visão, você vai clicar aqui, novo, documento de texto, eu vou colocar aqui, ó, FPS, FPS God, coloca FPS God, o nome da pasta, né, aí você abre, você vai colar, mano, basicamente, deixa eu, peraí, eu vou pegar todos os comandos aqui, tirar o que não precisa aqui, é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso, vai ser basicamente esses comandos aqui, e o que você vai fazer, galera, automaticamente, você vai colar todos esses comandos, eu vou deixar na descrição pra vocês, né, esse resende aqui, é bom colocar 4, porque dá mais boost no FPS, e tem esses comandinhos aqui, galera, e todas as vezes que você for, tá entrando no seu CSGO, vocês vai ter que dar, um exec, no caso, exec, FPS God, mas como é que você vai fazer isso, ó, já colocou os comandos aqui, você vai clicar em o arquivo, salvar, salvar como, inclusive, né, você vem aqui e coloca todos os arquivos, aí FPS God, você coloca .ccfg, você tem que colocar isso aqui, FPS God, .cfg, você vai aqui na área de trabalho, por exemplo, salva, salvou, isso aí, o que você vai fazer, Demi, você vai pegar aqui, ó, vai aparecer um arquivo CFG, que é essa aqui, você vai recortar, entendeu, você vai na biblioteca do jogo, peraí, você vai aqui na biblioteca do game, propriedades, né, novamente, você vai vir aqui em atualizações, arquivos locais, quer dizer, procurar, né, você vai vir em CSGO, CFG, e vai tacar aqui dentro, depois de você ter feito esse longo passo, né, que não é um passo tão difícil, melhor do que você ficar colocando os comandinhos aqui, o que você vai fazer, galera, você vai dar um exec, FPS God, beleza, que vai automaticamente executar todos os comandos que eu passei para vocês, e vai ser uma coisa mais simples, né, galera, vai estar executando todos os comandos, vai estar aumentando seu FPS de uma vezada só, e rapaziada, o resultado vai ser completamente bom, essas configurações que eu uso hoje em dia, entendeu, tem uma configuração de FPS, uma CFG que eu uso de FPS, mas eu posso estar fazendo outro vídeo para vocês, aí jogando MM, jogando negócio, se inscreve no canal, deixa o like aí, porque, mano, todos os vídeos como aumentar FPS do canal, sempre ajuda pelo menos uma pessoa, não vou falar para você que vai te ajudar, talvez, talvez o seu PC não aceita essa configuração, mas, né, talvez ajuda, talvez ajude, então, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou!